Então vamos avançar um pouquinho, agora que nós vimos esse quadro todo de tecnologias e cenários para desenvolvimento em camadas, vamos voltar para a orientação de objetos. Vamos avançar um pouquinho na orientação de objetos dentro do framework .NET. Tipos de dados. Tipos de dados são clássicos. No framework .NET, tipos de dados são clássicos. Possui métodos e propriedades. Tipos de dados são classes e as classes são tipos de dados, porque eu defino uma variável como se fosse uma classe. Então a classe também é um tipo de dado. Então não existem tipos de dados nativos, porque tudo é classe. Não tem sentido dizer que existem tipos de dados nativos. Tudo são classes definidas pelo framework, ou definidas por mim, não faz diferença. Ou eu poderia ir além e dizer que não existem tipos de dados, existem classes. Existem classes no framework, não tipos de dados. Porque todos os tipos de dados se comportam como classes. Então, os objetos são instâncias. Variáveis guardam objetos. Objetos são instâncias de classes. Objetos ficam na memória. Então as variáveis guardam a posição do objeto em memória. O local em que o objeto encontra-se em memória. Variáveis apontam para o objeto em algum local da memória. Só que alguns objetos são tão pequenos, como um bullying, por exemplo. Que ele é menor do que o ponteiro que seria usado para apontar para ele. Outros objetos, como valores numéricos, eles podem ser manipulados diretamente pelo processador. E o uso de cálculos orientados a objetos, na metodologia orientada a objetos, prejudicaria muito a performance do ambiente. Então, o que ocorre? O processador sabe fazer 10 mais 10. Mas se eu colocar 10 e 10 como objetos, o processamento fica sendo outro. Operações OOPLA 10 mais 10 iriam gerar uma perda enorme de performance. Consequência Temos dois tipos de tipos de dados. Isso, acorda! Eu falei dois tipos de tipos de dados. Um desses tipos de dados é guardado diretamente no espaço de memória das variáveis. A variável já contém ele. Então, são os tipos que são chamados de tipo por valor. O outro é guardado numa posição de memória a parte. E as variáveis apontam para eles. São chamados os tipos de dados por referência. Tipos de dados por valor. Como é que funciona? Olha lá. De em x às íntegres. 10 ali é uma constante, mas é um objeto. Não deixa de ser um objeto. É uma instância da classe íntegre. E vai entrar na variável x. Íntegre, por sua vez, é a classe system.int32. Cada linguagem tem alguns nomes, abreviações utilizadas para representar algumas classes base do framework. Para que o programador não se sinta tão perdido quando entrar no framework. Por quê? Porque para ter um íntegre, ele teria que usar a classe system.int32. Mas para o programador não ficar perdido, as linguagens usam apelidos. Íntegre representa o system.int32. Então, está lá. A memória, a variável x e o 10 foi inserido na posição da variável x. A variável y. Espaço de memória para a variável y não vai ficar vazio. Ele não pode ficar vazio. E como o y é um tipo de dados, o y foi definido como um tipo de dados por valor, então o valor desse espaço de memória já é um valor da variável y, ou seja, zero. Ou seja, tipos de dados por valor possuem um valor defunto. Isso é uma definição muito interessante. Y igual a x. O conteúdo do espaço de memória x é copiado para o espaço de memória y. Mas são dois espaços de memória distintos. Eu faço x mais igual a 20, x passa a ser 30. Os espaços de memória são independentes. Portanto, x tem o valor dele, y tem o valor dele. E agora por referência. De em x as new funcionária. Eu estou criando uma nova instância da classe funcionária. Então a classe funcionária é criada em uma posição de memória. Cria-se a variável x e a variável x contém um ponteiro de memória que aponta para a posição em que está a instância da classe funcionária. De y a funcionária. Eu não usei new. Não tendo usado new significa o que? Que o y está pronto para receber um ponteiro que aponte para um espaço de memória onde esteja um objeto funcionário. Mas no momento o y não contém este ponteiro. Então o que o y contém no momento? O y no momento contém um valor que as linguagens definem como sendo nothing ou new. ou o que poderíamos dizer tipos por referência não tem valor default. O valor default deles é estar como um nó, como um num. y é igual a x. O que que acontece? O conteúdo do espaço de memória de x é copiado para o espaço de memória de y. O que que tinha no espaço de memória de x? Um ponteiro que aponta para funcionário. Isso é copiado para o espaço de memória de y. Então o y agora contém também um ponteiro que aponta para funcionário. Simples assim. x.nome igual a joão. O funcionário passou a se chamar joão. E message box y.nome. Os dois estão apontando para o mesmo funcionário na memória. Então o message box y.nome vai exibir o que? Vai exibir churão. Porque os dois apontam para o mesmo elemento em memória. A mesma instância em memória. Vamos ver uma demonstração disso. Vamos fechar isso aqui. Vamos fechar isso aqui. Vamos fechar isso aqui. Vamos fechar isso aqui. Aqui está. Tenho essa aplicação. Com o formulário. Primeiro vamos falar dos tipos de dados. Tipos de dados são objetos. Foi o que nós dizemos. Button. Jogamos button. Vamos brincar com os tipos de dados. DIN DAS DATE D é igual a now. No dia de hoje. Olha só. O D tem vários métodos. Porque o D foi definido como sendo da classe DATE. Ah, mas eu não dei new. Não. Mas eu chamei a função now. Que devolveu uma instância da classe DATE. Tá tudo. Eu posso fazer um ADMAN 5. Tá tudo. D igual. D igual a A de mão 5. Usar o D aqui. Não foi muito feliz. Vamos trocar o nome da banhada. Vamos trocar o nome da banhada. String. Aí está. Rodo este exemplo. Button 1. Está. Julho. Ele fez a soma no valor da data de hoje. E eu tratei data como objeto. Utilizando os métodos existentes na classe data. Agora vamos analisar esse botão aqui. Valor. O objetivo desse botão. É ver como se comporta um tipo por valor. Em determinadas situações. Que situações? Olha só. Eu tenho tipo por valor e por referência. Mas eu também tenho passagem de dados. Por valor e por referência. E vocês não podem misturar as duas coisas. Porque são duas coisas totalmente diferentes. Tipos de dados por valor e por referência é uma coisa. Passagem de dados por valor e por referência é outra coisa. Só que existe um comportamento interligado. Se o tipo de dados for 1 e a passando for 1. Já é uma combinação de comportamento. É isso que eu vou demonstrar para vocês. Tá tudo? Então vamos lá. Vou rodar. Valor. Ele já parou. Aqui. No x. Não executou a 1 do x. Dá. Ok. X igual a 10. Vai se fazer nessas box. 10. 10. Teste inteiro valor x. A passagem é byval. O que que significa? Significa que o valor da variável x foi copiado para a posição da variável y. Ah, para a variável y. Desculpa. Então se eu faço y igual a 20. Qual o resultado? O que que ele vai me mostrar? 10. A atribuição ao y não afetou o x. Porque foi uma passagem por valor. A passagem é por referência. A passagem é por referência. Nesse caso o que acontece? A variável y passa a apontar para a mesma localização da variável x. Neste caso, a variável y apontando para a mesma localização do x, as duas são a mesma variável. Então se eu faço y igual a 20 e faço um message box, o x é alterado. Porque as duas compartilham o mesmo espaço de memória. Então a gente viu o comportamento do tipo por valor, em passagem por valor e por referência. Agora vamos ver o comportamento de um tipo por referência, em passagem por valor e por referência. Está. New Convult. Vou criar uma instância do conjunto. Conjunto, que é uma classe que eu tenho aqui. Propriedade x igual a 30. Mostrar que foi atribuído. Valor 30. Teste classe valor. Recebe o conjunto, passagem por valor. Primeiro eu altero o x. Eu tinha posto como 30. Altero o x para ser 10. Depois eu faço um c igual a new Convult. E altero o x para ser 20. O que que vai acontecer? O que que esse message box vai mostrar? Ele mostrou a data. Olha só. A passagem foi por valor. Mas o que significa passar a variável cl por valor? A variável cl contém um ponteiro para a posição de memória onde está a instância da classe conjunta. Então eu passei esse ponteiro para a variável c. Então quando o c alterou o valor de x, alterou o valor lá na minha instância de conjunto. Então eu vi a alteração. Daí. Mas quando ele fez c igual a new Convult, o new Convult criou um novo ponteiro colocado na variável c. E o que aconteceu? Ele perdeu o ponteiro que eu dei a ele. O ponteiro que eu dei a ele foi jogado fora. E ele perdeu o ponteiro. E a passagem foi by Val. Significa o que? Que o ponteiro não volta. A informação de c não volta. Entendeu? Então o x foi afetado porque o ponteiro aponta para ele. Mas quando o ponteiro foi perdido, a variável não causa retorno. Por causa da passagem by Val. Ok. Agora vamos experimentar uma passagem por referência. Aí está. By have c. As conjuntas. Portanto. Você está com o valor de 10. C igual a new Convult, eu só estou criando uma nova instância de Convult. E na nova instância eu estou colocando o valor de 20. Com que valor vai estar o x? 20. Qual conclusão a gente tira disso? Na passagem por valor, a rotina não é impedida de alterar o conteúdo de um objeto. A rotina tem a liberdade para alterar propriedades do objeto, mexer nas características do objeto. E isso pode acessar os católicos fora de erro. Entendeu? Então, passagem por valor não impede isso. Entendeu? O que a rotina não consegue fazer na passagem por valor é substituir para o objeto, criar um novo objeto. E aí, o ponteiro não retorna. Na passagem por referência, além de fazer tudo o que a passagem por valor permite, ela ainda permite criar um novo objeto. Por quê? Porque quando eu fiz a passagem por referência, o C passou a apontar para a mesma localização de memória que o CL. Então, o C apontando para a mesma localização que o CL, quando eu dei um nil conjunto e joguei para o C, isso foi o mesmo que dá um nil conjunto e jogar para a CL. Dessa forma, na passagem por referência de um tipo por referência, eu consigo alterar a instância que é utilizada no chamador. Ok. São curiosidades sobre esses elementos. Tipos por valor e por referência e passagem por valor e por referência. E aí, vamos falar um pouco também de encaixotando e desencaixotando dados. Como assim? Vamos botar dentro da caixa e vamos tirar da caixa. Tipo o object. É o pai de todas as demais classes. Todas as classes herdam características de object. Object é o pai de todas. Object é o pai de todas as demais classes. Object é o pai das classes que trabalham por referência. E o object também é o pai das classes que trabalham por valor. E é o pai de todas elas. Então, o object trabalha por referência ou por valor? Object trabalha por referência. Por quê? Porque a maioria das classes é por referência. Só algumas são por valor. A grande maioria é por referência. Então, o object é o pai de todas as classes. Então, o object é o pai de todas as referências. De em x às object. x igual a 10. O que faz com que isso aí funcione? Uma caixa. A caixa é jogada dentro da memória, numa posição da memória. O x, que é a variável object, recebe um ponteiro para o local onde está a caixa. Então, continua trabalhando por referência. x, o object trabalha por referência. Tem um ponteiro para onde está uma caixa que contém o valor 10. de em i às íntegras. i igual a x. O que vai acontecer? Um espaço de memória criado para a variável i. E ele é copiado da caixa que está na variável x para a variável i. Encaixotamento é chamado normalmente de boxing. Desencaixotamento é chamado de unboxing. Boxing e unboxing geram perda de performance. E como é que a gente evita o boxing e unboxing geram perda de performance? E como a gente evita isso? Simples. Vamos ver um exemplo aqui. Se eu definir um din. A-R-A-S-N-U-A-R-E-I-L-I-S-T-A-R-I-S-T-A-R-I-S-T-A-R-I-S-T-A-R-I-S-T-A-R-I-S-T-A-R-I-S-T-A-R-I-S-T-A-R-I-S-T-A-R-I-S-T-A-R. Olha só. Ele está esperando um object. Se eu colocar 10, eu estou colocando um elemento que trabalha por valor. Num local que é esperado um elemento que trabalha por referência. Eu estou causando boxing. Então, quando eu fizer de i as integer, i igual a R zero, eu estou causando unboxing. Ou seja, esse uso do ArrayList vai ser mais lento do que fazer um DIN AR2-A-S-I-T-G. Uma rede íntegra. A R2 zero já espera receber 10 e já está trabalhando por valor. Ou, outra alternativa, usar genéricos. ListOfInteger. A R3.Ads. Olha só. Ele já está esperando um inteiro. Ele não está mais esperando um object. Quando eu disse ali no generics que o tipo era integer, ele passou a estar esperando um inteiro. E não mais um object. Olha só. 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 Obrigado.